E continuando com a nossa série de cursos, hoje a gente vai falar sobre uma que às vezes é o vilão de muitos e às vezes é aliado de outros. Hoje a nossa aula vai ser sobre a touca. Sim gente, a touca é o pesadelo para muitos cabeleireiros e às vezes é o aliado para muitos também. E hoje eu vou revelar todos os segredos sobre a touca, eu vou dar todos os macetes, todos os passo a passo para vocês, fazer um cabelo perfeito com o efeito de papelote. Então a gente vai conseguir com a touca o mesmo efeito de papelote e o melhor de tudo é que a gente vai cortar o tempo pela metade, gente. Com a touca tem a facilidade, depois que você pegar a prática de puxar ele na touca, você consegue puxar uma touca em 15 minutos, 20 minutos. Então comparando a montagem de um papel é muito mais rápido. E eu vou mostrar para vocês como é que faz o mesmo efeito, qual é o estilo da touca que eu uso, qual é a agulha que eu uso. Então vamos lá para o curso. Gente, e o primeiro processo para uma touca perfeita, a gente tem que começar com a lavagem. O cabelo não pode ter excesso de óleo na raiz de maneira alguma, então todos os cabelos que a gente for fazer na touca, por obrigação tem que ter uma lavagem antes. Isso vai facilitar bastante na hora de puxar e vai fazer com que sua cliente sofra menos e vai também evitar que o cabelo embole na hora de puxar. Porque o excesso de óleo na raiz, ele vai dificultar muito o nosso trabalho. E hoje a gente está com a Carol, que é a nossa ajudante, que hoje vai ser a nossa modelo, né? E o que é que acontece? O processo de touca, ele se torna bem mais simplificado, então eu não vou necessitar de um auxiliar. Então a nossa auxiliar hoje vai ser a nossa modelo. Deixa eu mostrar aqui o cabelo da Carol para vocês. Olha, o cabelo da Carol, ele vem em uma altura mais ou menos de 5, ele é um cabelo em uma altura de 5 e ele já tem mechas aqui nessa parte da ponta. Então hoje a gente vai fazer um retoque e uma leve limpeza aqui. Então a gente vai começar agora com a lavagem, a gente vai lavar esse cabelo, condicionar, em seguida secar e passar um pouquinho de óleo nas pontas do cabelo, que é para facilitar também na hora de puxar. Gente, outro truque, outro truque muito importante na hora de fazer, antes de puxar o cabelo na touca, é você fazer uma pré-escova. Você pode passar um pouco de óleo, aqui a gente vai usar o óleo Reflection da Vela. Você pode usar um pouco de óleo, ainda no cabelo úmido, e fazer uma pré-escova para deixar esse cabelo bem polido, ele bem lisinho. Se for o caso de um cabelo cacheado, você pode fazer uma escova, além da escova, ainda fazer uma prancha que facilita bastante na hora de puxar esse cabelo. Então eu vou começar agora com a lavagem, em seguida eu vou condicionar, depois que eu condicionar eu vou passar um pouco de óleo na ponta e em seguida eu vou fazer uma pré-escova. Ah, tá ótimo, então vai. Ficou bonito, tá? Que era. Vamos ver como é que era. Ótimo. Talvez é uma melhor mistada. Tchau, 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 tchau. Uma coisa super importante é que o cabelo esteja muito bem embaraçado, então você tem que passar escova e ela passar muito bem pelo cabelo. Eu passei um pouco de óleo agora nele, nas pontas, e veja que tá bem fluido. Agora eu vou fazer a aplicação da touca. Então, vamos lá. A touca que eu tô usando aqui, gente, é uma touca que ela tem um desenho. Não sei se dá pra vocês perceberem. Ela tem uns desenhos, umas linhaszinhas nela, fazendo um desenho de... Aqui ela vai dar... Ela é uma touca contorno. Ela tem mais pontos, mais concentrado no contorno da cabeça, do que na parte superior. Vejam só, ela tem um certo desenho nela. Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho. Vejam só. Tem umas triangulações. A gente botou um pouco de talco na parte interna da touca. E na hora de posicionar, é super importante que vocês façam o seguinte. Eu não gosto de jogar cabelo atrás da orelha. Então, eu jogo aqui pra frente. Eu tenho que pegar a orelha. E jogo aqui pra frente. Agora, o posicionamento, vocês façam o seguinte. Eu falo de lá mesmo. Olha. Tem a primeira linhazinha do meio, você bota a centralização bem no meio da cabeça. Faz o encaixe. Vejam só. Passa o dedo aqui por dentro pra poder posicionar o cabelo. Acumodar bem o cabelo. E você vê que essa linhazinha tem que estar bem no meio. E, gente, uma parte muito importante aqui é essa questão aqui, ó. A touca, ela tem que ficar posicionada de uma forma que chegue no final do cabelo. Ó, o cabelo dela tem um final bem aqui. Pra esse contorno poder pegar a touca, tem que estar bem em cima dele. Então, se a touca ficar muito pra baixo, você pode subir ela mais um pouquinho e descer aqui nessa parte de trás. Então, você tem que adaptar a touca na cabeça da sua cliente. Cada cabeça é um caso. Mas aqui, num caso, ó. O cabelo da Carol termina bem aqui. E eu desço ela um pouco mais abaixo. Então, pra esse contorno aqui ficar todo aceso na hora que eu vou subir o cabelo que ela prender. Gente, ó, a agulha que eu vou usar na Carol, ó, ela é uma agulha 4, 1.25. Não sei se dá pra vocês verem aí. Se não der pra ver, eu vou botar aqui do lado, aqui do vídeo, a numeração dessa agulha. Por quê? Tem que ser uma agulha de tamanho mediano pra que ela não rasgue o buraco da touca. Se for uma agulha muito grande, na hora de você puxar com o cabelo, você vai acabar rasgando sua touca. E, às vezes, vem cabelo demais e você acaba que deixando essa cliente muito loura, porque você vai perder o contraste. O início da técnica, a gente vai começar por essa parte superior aqui, ó. Gente, presta atenção numa coisa. Tem muita gente que tem dificuldade na hora de puxar a touca. Presta atenção de como o cabelo está. O cabelo aqui, ele tá assim, a lateral. E essa parte aqui de trás, ela tá vindo assim. E presta atenção numa coisa. Olha como é o posicionamento da agulha e como você segura ela. Ela fica sempre de lado, a agulha. Ela sempre vai ficar de lado. Então, se o cabelo tá vindo assim, nessa posição, vindo pra baixo, eu vou usar a agulha assim. Ela é reta. Com a lateral pro lado. Por que isso? Porque quando você enfia a agulha, ela vai fazer isso, ó. Ela vai puxar o cabelo. Se eu usar ela com o bico virado pra baixo, na hora que eu puxar, não vai vir quase nada de cabelo. Ou então, eu vou ficar puxando os cabelos que já são loiros e não vai vir bem da raiz essa touca. Então, você vai... Ó, quando eu boto a agulha reta, eu não consigo. A agulha curvada, eu já consigo puxar. Então, se o cabelo tá descendo assim, eu vou usar a agulha na lateral. Se o cabelo tiver vindo assim, que é o nosso caso aqui, a agulha vai ter que ser também... Também, ela sempre tem que vir pegando esse movimento de gancho. Pra você poder trazer ela bem da raiz pra ponta. Porque se você ficar puxando ela de ângulos diferentes, você vai embolar esse cabelo. Vai formar umas bolinhas, embolado mesmo. Que vai ser muito difícil de desembaraçar isso depois. Ou você vai ficar puxando essas pontas já descoloridas e a raiz não vai ter esse contraste. Você não vai conseguir chegar a isso. Aqui eu puxei bem da raiz. E sempre eu evito ficar fazendo esses movimentos circulares na hora de puxar. Eu vou em movimentos retos. Eu tô puxando, ó. Quando eu vejo que não tá vindo no cabelo, no ângulo que eu puxei, eu mudo o ângulo. Eu vou mudando o ângulo. Porque aqui depende como o cabelo esteja. Aí eu faço logo aqui esse contorno. Eu trabalho logo toda essa região de contorno aqui. Faço tipo como se fosse uma ancoragem aqui em cima. Que esse daqui vai segurar minha touca nessa posição. Vejam só. Agora presta atenção nisso. Olha, eu consigo ter uma definição perfeita de onde está o cabelo escuro e de onde está o cabelo claro. Porque aqui a gente vai trabalhar em dois processos. Nós vamos clarear essa primeira seção, que é virgem. E em seguida a gente vai clarear esse meio e por último ponta. Então eu vou explicar todo o passo a passo pra vocês. Gente, a touca, ela não tem muitos segredos. O segredo é esse. Você sempre mudando o ângulo da agulha pra você poder puxar da melhor forma possível. E nunca, nunca comece a fazer touca por baixo. Vocês não tem noção de quantos clientes chegam aqui no meu salão com trauma de touca. Ah, eu não quero touca, eu falto é morrer. Puxa muito o cabelo, quebra muito o cabelo. E isso é mito. A não ser que o cabeleireiro não saiba realmente fazer. Quando eu vejo um cabeleireiro começando daqui pra cima. Gente, quando vocês puxam aqui uma mecha e puxa outra em cima. Você vai embolar essa com a de cima e com a de baixo. Então todos os movimentos, todas as puxadas, todo o desenho que você vai fazer. Vai ser da frente pra trás. Todo. Com exceção do topo. Aqui, esse topinho aqui, é onde eu fixei minha touca. Aqui não tem problema. Mas, eu não vou poder puxar logo um monte aqui e depois vir puxando aqui. Senão eu vou embolar. Agora eu vou vir puxando esse meio. Eu vou vir fazendo no meio. Aqui no meio, gente. Como é uma parte onde tem pouquíssimo cabelo. Eu vou mudando o ângulo da agulha. Uma hora eu puxo com ela pra lá. Outra hora com ela pra cá. E aqui em cima, vocês nunca vão conseguir puxar muito o cabelo. Porque aqui sempre vai ser pouquinho o cabelo. Porque aquela partezinha do meio da cabeça, onde ela costuma usar ele partido no meio, tem mais poucos fios. E aí E aí E aí Então gente, aqui foi a parte superior que a gente fez Dá pra vocês ter uma noção aí bem direitinho De como é que tá Bem puxado E preste atenção Aqui na parte da touca Que existem uns desenhos nessa touca aqui Existem uns desenhos nela Que você pode seguir esse desenho Caso você queira um iluminado Se você quiser uma coisa mais iluminada Você pode seguir com esse desenho Você faz só essas partezinhas aqui Onde tá em cima dessas riscas Agora como a gente quer um cabelo mais cheio Mais longo a gente vai fazer todos os furos Se for preciso a gente faz outros furos extras Em alguns pontos que necessite Então a gente vai continuar prosseguindo Agora eu terminei a parte superior A parte desse topo eu vou fazer toda a parte frontal E sempre a frente pra trás E não esqueça Mudando sempre o ângulo Aqui o cabelo tá assim Tá com essa queda pra um lado e pro outro Que ele foi dividido aqui ao meio Então eu vou começar com o ângulo Assim ó A ponta da agulha Formando um gancho Como eu já expliquei pra vocês Eu boto e puxo Ela tem que tá nessa posição Senão o cabelo não vai vir da raiz Perceba a fluidez do cabelo Como ele não engancha Ele não embaraça Então isso daqui É super de rua As tentes não vão reclamar Agora se eu começar pela parte de trás E vir pra parte da frente Vocês vão conseguir um verdadeiro ninho de rato Praticamente é essa a palavra certa Aqui gente Esse cabelo a gente vai puxar 80% dele Então eu vou trabalhando todo com tudo Então eu vou começar com o ângulo Tchau, tchau. 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 Gente, alguma coisa que pode acontecer, na hora que você puxar, vai vir um bolinho de cabelo. Isso é quase normal acontecer. Mas como é que você vai fazer para poder deslinhar? É só vindo pouco a pouco assim, com a agulha. Aí desembaraça por inteiro. Tchau. 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 mais ou menos 80% dele e esse o restante que sobrar aqui a gente vai fazer uma trança e deixar ele reservado e a gente vai trabalhar só com essa parte aqui de cima mas antes da gente começar a fazer isso, a gente vai dividir aqui em cima novamente e vai começar a desembaraçar a parte de baixo com uma escova, para que não haja nenhum fio, embarassar de nenhuma parte que não foi puxada ainda e aí 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 a gente já desembaraçou o cabelo o cabelo já está aqui no ponto eu dividi ele de orelha a orelha da mesma forma que a gente fosse fazer uma mecha no papelote eu já passei a escova aqui de leve mesmo só para desembaraçar mais alguns fios e e o pó a textura do pó é essa gente eu gosto de usar um pó bem firme para evitar aquele vazamento da touca no é ficar aquelas patinhas de onça então eu costumo usar de 1 para 1,5 aqui eu estou usando 30 volumes eu estou usando 50 gramas de pó descolorante e 75 de OX mas dependendo do pó que você usar você pode botar também 1 para 2 ou 1 para 1 então depende muito depende da textura do pó que você quer mas eu prefiro ele mais firme bem mais firme a gente vai dividir mestres mais ou menos de 2 centímetros para começar a aplicação veja o santo sempre começar a aplicação pela nuca gente primeiro eu vou aplicar nessa região aqui você pode ver parte virgem do cabelo aí a gente vai deixar alguns minutinhos e puxar até aqui e aqui a gente só vai fazer uma limpeza é super importante você ter a máxima certeza de que esse pó está muito bem essa mistura do descolorante esteja muito bem aplicada para que não fique manchas costumo fazer esse movimento ō não é que eu só eu 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 Tchau, tchau. 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 Eu já terminei toda a aplicação, a gente aplicou em forma das partes até onde estava mais escuro, agora a gente vai vir reaplicando ele e descendo mais um pouco até essa zona de transição. Eu vou refazer a aplicação novamente. Tchau. 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 aguardar agora mais 15 minutos, aí a gente vem e enxágua todo esse cabelo, passar um pré-shampoo nele, depois que a gente enxágua e tirar bem, a gente vai passar um pré-shampoo, a gente vai dar uma limpada e vai vir com a tonalização. Gente, um dos maiores segredos da touca é você chegar na altura de tom correta, na altura de tom certa. Então tem muita gente que acaba deixando os cabelos alaranjados e amarelados, porque eles se ligam muito em tempo. Quando a gente fala 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, vocês não devem se ligar em tempo, porque cada cabelo varia de cabelo para cabelo a velocidade de abertura. Tanto vai variar o pó descolorante que você usa, como vai variar a questão da temperatura do dia. Também vai variar a questão, várias questões como produto químico que a cliente pode ter usado no cabelo. Aqui antes foi feito um teste de mecha, então é super importante que antes passe pelo teste de mecha. E outra coisa também super importante de falar para vocês, muito cuidado com o cabelo com progressiva na touca, que acaba não chegando nos tons desejados. Então, quando você vai fazer touca, você tem que estar muito ciente na questão qual o tom que você quer chegar, o tradutor. Então você não se limita a ficar em questão de tempo, 30 minutos isso, 20 minutos aquilo. É muito variável, é uma questão de olho. Então, a Carol não gosta de um cabelo muito branco, então aqui a gente já chegou no tom de 9. E esse cabelo a gente vai tonalizar ele de dourado. Um perolado bem suave, porque o perolado ele fica no intermediário. A gente vai entrar para um tom de 9, ele vai ficar meio intermediário, ele vai ficar entre o cinza e o dourado. Porque o tom de pele dela é um pouco quente, perde essas cores mais quentes, ela também gosta porque realça mais, ela gosta mais dessa coisa mais praeira. Então, a gente tem que estar muito ligado no grau de abertura do cabelo. Isso é fundamental, é o que vai determinar que o trabalho seja perfeito ou não. Gente, aqui eu vou usar 15 gramas de 9.0. color perfeito, com 1 grama de 0.33, só pra gente acentuar mais o tom dourado. E eu vou botar na proporção de 1 para 1. Eu vou usar, como eu estou usando 15, né? Eu vou botar aqui, completar... Mais aproximadamente... De 15 a 20 gramas de OX. Vou botar aqui, no finalizar... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Oi, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Pronto. A gente já terminou de enluvar o cabelo com o tonalizante, agora a gente vai dar uma pausa de mais ou menos uns 15 minutos e em seguida a gente vai tirar um pouco do excesso do tonalizante e ainda com um pouco de tonalizante a gente puxa a touca, depois que a gente puxar a touca a gente vai dar uma lavagem no cabelo, a gente vai lavar esse cabelo, passar uma máscara de hidratação e desembarassar. Depois que a gente desembarassar, nós vamos fazer um leve esfumado nessa região frontal para que não fique com aqueles pontilhados e com aquelas patinhas de onça. A gente vai só apagar essa região porque o efeito que a gente quer é o efeito de papelote, então a gente vai esfumar a parte da frente. E eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês. E eu vou mostrar o passo a passo. E eu vou mostrar o passo a passo. Eu tinha falado para vocês sobre os pontilhados que iam ficar na parte frontal, deixa eu mostrar aqui para vocês o que são os pontilhados. Vejam só, é o pontilhado da touca, olha como fica. Aqui a gente vai suavizar com 7.1, eu vou usar só 7.1 e vou usar só 5 graminhas, bem pouquinho, porque eu só vou fazer mesmo contorno aqui, só essa partinha da frente. Pouquíssimo, 1 centímetro de raiz, só. Então eu vou usar mais ou menos umas 5 gramas. Quantidade bem pouca, gente. 5 gramas e vou botar de 1 para 1. Vou completar. 1 para 1,5. A gente é bem próximo mesmo da raiz, é só mesmo para dar uma leve abafada nessa transição. Eu vou dividir aqui ao meio, pego mais ou menos 1 centímetro de cabelo de cada lado. E venho fazendo esse esfumado. 1 para 1,5. 1 para 3,5. 1 para cada lado. A gente fez a aplicação na parte da raiz, aí vamos esperar só uns dois minutinhos, aí em seguida a gente vem com o pente dando uma puxada para poder apagar qualquer marca que ficou. Assim que a gente puxar com o pente, a gente já vai tirando logo. Olha, a gente já sumiu todas aquelas manchinhas. E aí 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 Veja só como ficou o nosso resultado da touca. Que perfeição de cabelo. Veja só. Ficou incrível. Um tom de dourado perfeito, ó. Bem equilibrado. A gente chegou... Lembra que eu falei antes que a gente tinha que chegar no tom certo? Pois é, a nossa cliente queria um tom de 9, um dourado de um tom de 9, ó. Está aqui, ó. Veja que perfeito. A saúde do cabelo. Tá impecável. Gente, essa raiz aqui, pra quem tem fios brancos, é uma vida. Veja só como ficou. Ótimo. As transições. Olha esse topo. A lateral, ó. O efeito que eu prometi a vocês, o efeito de touca. Veja só. Se você fizer um enquete perguntando se é touca ou papelote, a maioria vai dizer que é papelote. Mas vejam só. Incrível, gente. Esse trabalho feito na touca, ele é perfeito quando você quer ganhar tempo. Perfeito quando a cliente está com a pontinha muito fragilizada. Porque tem como você isolar a parte já descolorida e descolorir apenas a parte crescida. Vejam só que lindo. Gostou, Carol, da cor? Amei. Ficou incrível. E é isso, gente. A gente chegou na nossa última aula, né? Em breve a gente vai estar trazendo outros cursos para vocês. E espero que vocês tenham gostado que a gente fez tudo com muito carinho, com muito amor, pensando em vocês e tentando trazer a melhor forma de explicar a vocês. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!